África, África Lutamos todos para o nosso Moçambique e quando o tivemos na Palma criamos uma corrente de soberania e unidade nacional mas foi por um simples ambicioso delegado que a luz da esperança daquele povo fundiu e nós, vimos o carro desligado isso é Moçambique, é nosso país eu já disse pra calar a porta na memória de África e do mundo Música 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 Música